E a notícia não para, denúncia. Um homem foi preso por tráfico de drogas na cidade de Araxá. Débora Pérez está comigo e conta tudo, Débora. Bem-vinda, bom dia. Oi Rafa, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, a Polícia Militar trabalhando empenhada em combater o tráfico de drogas. Já estavam monitorando há muito tempo essa residência, também esse caso em específico. Foi a partir de uma denúncia que foi registrada por um popular que entrou em contato informando sobre a movimentação política. Então a polícia agiu rápido, então fez um sistema de monitoramento e conseguiu entender um pouco mais do que estava acontecendo por lá. Ontem eles fizeram essa abordagem, encontraram um homem nessa residência e também uma grande quantidade de droga. A gente está falando de 1,5 kg de pasta base de cocaína, 100 gramas de crack, balanças de precisão, cadernos para anotações, substâncias para diluir a droga, além também de vários aparelhos celulares. A suspeita é de que toda essa droga seria comercializada agora nas festas de fim de ano, até porque, se a gente observar bem na imagem, está tudo embaladinho, bonitinho, pronto para a comercialização. A gente, inclusive, conversou com o Terente Salgado, que deu mais detalhes para a gente em relação a esse trabalho. Vamos acompanhar. Recebemos informações dando conta de que estaria ocorrendo o preparo de drogas para a venda nas festas no final de ano. Denúncias a respeito do bairro Bela Vista, onde haveria a preparação e também o tráfico de drogas. Montamos a operação, realizamos campana no local, aguardamos os suspeitos se aproximarem, aguardamos também verificar movimentações de tráfico no local. Assim que verificamos a tráficância, o intenso fluxo de pessoas, aguardamos o momento ideal e realizamos a abordagem ao suspeito. Realizada a abordagem no suspeito, verificamos que no interior do seu veículo havia, sim, uma certa quantidade de droga e havia suspeitas de que no local onde seria a prática da preparação das drogas, poderia haver mais drogas no local. Realizamos o adentramento tático e constatamos uma grande quantidade de drogas já, alguma parte já preparada para a venda e outra parte a granel, a preparação que ainda esses criminosos fazem, diluindo a droga em várias partes para que possa ser feita a venda. Foi apreendido cerca de 1,5 kg de pasta base, a cocaína pura, foi apreendido também 100 gramas de crack, foi apreendido balanças de precisões, cadernos, anotações do tráfico, foram apreendidos também substâncias utilizadas para fazer que seja diluído o entorpecente e celulares, celulares utilizados na prática do tráfico. Um homem preso, 54 anos. Nós vamos entregar os materiais e tem informações ali, cadernos de anotações, gerenciamento do tráfico de drogas que vão corroborar aí com as investigações. Com certeza, então, esse trabalho vai continuar sendo realizado ao longo das próximas semanas, através desses cadernos. É possível chegar até acesso a outras informações que contribuem também com esse sistema de monitoramento dos policiais. Não tem erro, né, Rafa? A população entrou em contato, apreciou ali, percebeu que estava havendo uma movimentação além da esperada, entrou em contato, fez a denúncia e a polícia foi até lá entender um pouco mais sobre isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Débora. Trazendo as informações, é fundamental a denúncia. E quando se combate ao tráfico de drogas, se combate a diversos e diversos crimes que prejudicam todo mundo, toda a nossa sociedade. Parabéns ao trabalho da polícia.